Oi, gente! Hoje tem vídeo novo pro canal e hoje eu vou ensinar uma receitinha bacana pra você usando a pasta de dente e aí a famosa esponja de lava-louça, que no caso a gente tem que ter uma também pro banheiro, né? Principalmente pra limpar o box e tal. Porque a dica de hoje, gente, eu vou ensinar uma receitinha pra deixar o box de vocês brilhando e também vai ajudar a deixar brilhando o vaso sanitário, tá bom? Mas vou lembrando que o foco de hoje é realmente o box do banheiro. E tirar também o encardilho do fundo do vaso, que ninguém merece. A primeira coisa que a gente vai fazer, em um recipiente, eu já tenho aqui, olha só, 250 ml de água. Eu vou colocar pra dar uma leve esquentada, não deixa ferver. É uma leve esquentada, tá bom? E já volto. Bom, agora que a água deu uma aquecida, a gente vai colocar em um recipiente. Olha só. E por que a gente tem que dar essa aquecida na água, gente? Pra quando colocar o creme dental, ser dissolvido facilmente. Porque agora a gente vai colocar meia colher de sopa de creme dental e vai mexer até que se dissolva tudo. Lembrando que pode ser qualquer creme dental de sua preferência, mas que tem que ser assim, ó. Branca, tá? Agora a gente vai misturar aqui até que se dissolva. Olha só, gente. Quando a água tá aquecida, tá vendo? Ela se dissolve muito fácil e muito rápido. E agora que a gente fez isso, vamos pra parte final, que a gente vai pegar o detergente e vamos colocar duas colherzinhas de sopa de detergente. Também pode ser qualquer detergente que você já esteja com uso aí na sua casa, olha só. Dá aquela mexidinha e, gente, não tem segredo, já tá pronto. Olha só. Se quiser colocar num recipientezinho aí, pode colocar pra facilitar na hora da aplicação, um borrifador ou alguma coisa, pode colocar. Bom, gente, coloquei tudo aqui no borrifador pra facilitar na hora de aplicar e de fazer a limpeza. Então, vamos lá limpar. Bom, e pra fazer, gente, a limpeza é simples e fácil. Você vai aí, com a ajuda do seu borrifador, passar toda a misturinha no seu box, tá? E depois vai vir com a buchinha, essa buchinha que é a esponja de lava-louça. Você vai usar esse lado amarelo pra tá fazendo a limpeza, tá bom? Depois que você passou em todo o seu box, basta você jogar água, gente. Você pode... Gente, às vezes eu deixo secar sozinho, mas às vezes eu também acabo com a ajuda de um paninho secando. Aí fica a sua opção que você acha melhor fazer, tá bom? E também, gente, dá pra limpar o vaso sanitário. Joga aí um pouquinho dentro do vaso sanitário e vai limpando, porque ajuda muito a tirar aquele encardido que geralmente fica lá no fundinho do vaso, que dá um aspecto super desagradável, tá bom? Gente, faz uma limpeza bacana. Faz essa dica aí no teu box, faz essa dica no teu vaso, que eu tenho certeza que você vai adorar o resultado. Mas deixa eu te falar, gente, que tem uma misturinha com pasta de dente que eu vi lá no canal das Irmãs Prendadas, que, gente, dá pra limpar o fogão. Dá pra limpar o fogão. Como o meu fogão aqui não é de inox, então eu não tenho como fazer um teste pra vocês. Mas as Irmãs Prendadas, lá do canal Irmãs Prendadas, elas fizeram um vídeo mostrando como usar a pasta de dente da forma correta no fogão inox. E, gente, fica uma limpeza, assim, que você fica passado, porque ela gravou todo o passo a passo mostrando antes e depois, e você vai ficar de boca aberta. Então já coloca aí, Irmãs Prendada, essa que vocês estão vendo aqui embaixo. A gente vai conferir esse vídeo, que tá bom demais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou responder pra você, tá bem? Beijo grande, que Deus abençoe, assim, a casa de vocês poderosamente, tá bom? Até o próximo vídeo, que a gente se vê e tchau, tchau!